Oi, gente! Olá, gente! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é domingão, dia dos pais, né, Sofia? Sim! E nós vamos almoçar lá no meu pai. Já está todo mundo lá, organizando tudo, assando carne. E está cortando minha cabeça, porque eu quero que pareça a sua sua. E ela fez eu pôr até tênis, gente, para nós e vestida é igual. Pensa! Né, minha filha? Sim! Vamos mostrar o nosso look? Vai ali para a mamãe mostrar o seu look para o povo, vai. Lua! Olha lá a roupa da Sofia. Vem aqui, Sofia, pertinho para o povo ver você. Olha lá! Esse vestido é a telhia da Leny, Mimos da Leny. A minha irmã que costura. Vira, Sofia, roda aí, Sofia, para o povo ver o look da minha filha. Lindo, dia dos pais. Olha lá! Está toda princesa. Agora ela vai mostrar o meu, gente. Seja o que Deus quiser. Está filmando já. Segura. Eu acho que ela está com o dedo na frente. Olha o meu look. Ela fez eu pôr um tênis. Mostra, Sofia, o tênis da mamãe. Está parecendo o seu dedo não, Sofia, na frente? Não. Mostra o look da mamãe. Olha, nós vamos quase igual, né, Sofia? Sim, agora nós trouxemos o seu cabelo. Luísa. Luísa. Espera, calabresa. Eu quero a língua. Eu quero a língua. Olha a sua amelie lá. Não ganhou a neném da não. O povo já começou a almoçar. Ah, deixa eu mostrar o francês ali. Ele é todo enxerido para filmar os outros. Agora está se escondendo, né? Ele filma todo mundo, Rai. E posta no Instagram. Fala aí, meu filho. Francês. O quê? Tem gente que não gosta de aparecer, não. Mas a Liara já gritou, tia? Deixa eu mostrar a tia ali. Fala, meu amor. Dá um sorriso aqui. Eu tinha que ver mostrar pra você. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu sou? Tem uma coisa ali, matando ali. A tia aqui. A tia aqui, a tia aqui. A tia aqui. A tia aqui. A tia aqui. Pode tomar lesboca aqui. Tem rastecimento ali. As gatas. Eu não queria, não. Mas eu vou te ter também, agora. Não, já, 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 já. É, tia, eu vou te mostrar. É, tia, eu vou te mostrar, não, já, já. Já, 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 já. Eu, já, 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 já. Hoje as moscas resolveram, né, Wanda? Justo hoje. Joga, eu vou limpar agora. Percival. Ó, Percival. Mamã. Outra churrasqueira aqui, só que essa churrasqueira daqui, eu acho que não é a churrasqueira. É de quem tá assando que tá ruim, a Lenin. Tá muito vento, não tá não, Lenin. Tá bom, tá bom. É, não tem. Ih, uh, o velho vai cair hoje, de novo. Cuidado desse menino, rapaz. Cadê a mãe dele? Machucou a menina. Que suau, né? O povo tá tudo lá já almoçando. Vai lá. E você que não é inscrito, gente, se inscreve aí no nosso cantinho, tá? E compartilha pra mais pessoas que tá vindo conhecer aqui o canal. E feliz dia dos pais, pra todos os pais, pra todas as mamães, que cuidam dos seus filhos, que fazem o papel de pai e de mãe, né, ó. Beijão e feliz dia dos pais pra todos vocês aí. E que o Senhor abençoe e dê força pra vocês continuarem lutando pelos filhos de vocês. E tentando dar o melhor pra eles na medida do possível, né? E tentando dar o melhor pra eles na medida do possível, né? E aí E aí E aí E aí O Rina é o francês Fala aí, seja bem-vinda em francês. Mãe, a gente vai cortar porque a gente não tá aparecendo você, vai. Fala aí, seja bem-vinda em francês. Não tá aparecendo você, tá enfocalizando na cara dele. Focaliza, meu filho. Ah, pera de roubar meu focaliza. Diga, diz o que? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Pessoal 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 E aí, vida boa, viu? Olha lá. Redinha, redinha. Aquela é a Maria ou a Glória? A Maria. A Maria. A Maria tá dormindo tão bonitinha, hein? Filmei ela, tirei foto dela com as mãozinhas, tudo assim, coisadinha. Você viu? Ela parece uma santinha, a Maria. Aquele é o irmão meio francês. É as únicas tias do papai, é? É. Que tem? É. O que você escondeu, Maria? Hã? Ela fez depois. Eu larguei o emprego, larguei tudo e fazia meu documento e eu vim embora. Você vai dormir aí? É. Depois de ter gente, vai dormir. Cala a boca. É. Não é passador, minha tia. É, minha tia. O que eu uso do corpo é pra não sujar o pé? É, minha amor. É, minha vai dormir com a tia. Pediu pra dormir. Seu coração tá batendo. Ei, ei, ei. Você tá com problema? Esse daí? O coração dela tá batendo, olha. Nossa. Seu coração tá batendo. Ai, a minha tá viva. Tá gravada, né, bife? Tá gravada? Vai fazer derrubar. Não, aqui eu vou sentar mais por aqui. Porque é pra ela tirar uma foto com as coisas. Oi. Oi, a bife. Se essa bife quebrar. Eu tô filmando, porque se cair a gente pega tudo. Filma aí nós aqui. Ah, pras meninas. Olha aí. Nós na fita. É nós na fita, Glória. Nossa. Vamos lá, chato. É vídeo. Oi. Tá sacanhando. Ei, quem foi gravar aquele teu vídeo da Espingarda? Um colega meu. Mas quem é esse safado? Nós não falamos. Aí ele postou. Aí os outros pegaram. Não, não é mesmo. Não, mas porque o Velhas pegou e postou. Eu disse, Velhas, não envia esse vídeo pra mim. Aí ele enviou. Foi tu gravou? Foi não, eu peguei na internet. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tem um monte de gente postando. Para as meninas porrinhas do Meloca, que toda vida que for do Meloca eu pergunto pra vocês, né? Aí eu mandei pro Jorge, pra Neneca, pra Usana, Santa. Mãe, você não tá entendendo? Que não é pra nos atrapalhar. Aí agora eu já mandei o áudio. A tia Raimunda mandou o Feliz Dia dos Pais pra mim agora. Aí você adivinha quem que tá aqui? Glorita. Glorita Maria. Eu quero ir essa semana lá pro Sabá. Diz que ele tá em ruim, né? E nessa viagem que eu vou pra... Que eu desliga esse negócio aí. Que a conversa agora é de homem sério. É. De longe que não parece uma mosca. É. Para mim, você tá me batendo. Hora do bolo. Olha que bolo lindo de cenoura. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Feliz Dia dos Pais pra todos os pais e pra todas as mamães que fazem o papel de pai. E fiquem com Deus. E com essas últimas imagens aqui do nosso Dia dos Pais. Nós vamos pintar. Olha a cor que nós vamos pintar. E o copo de geladeira. Vai ficar mais. E a nossa faz essa que vai ficar bonito mesmo. É quase a mesma cor do que tá, né? Só que o dele é mais brilhoso. Porque ele ali é mais claro. Tem até a sessão espádia dos pais, ó. Ela comeu a cobertura e eu comeu. Eu vou comer. Eu vou comer. Você vem? Eu vou arretar. Eu vou arretar. Eu vou arretar. Vem que a Sofia falou. A Sofia falou que hoje não era dia dos pais. Era dia das crianças. Quem se diverte? Quem que é? As crianças, não é? Quando tem festa. Ela falou, não é dia dos pais, não. Hoje é dia das crianças. E hoje? É dia dos pais. É dia dos pais. É dia dos pais. É dia dos pais. Obrigado.